Fala meu povo galerístico, estamos aqui na Batista de Carvalho, estamos andando aqui na hora do almoço pegando um bronze, porque ultimamente eu ando meio pálido e é o seguinte, estou precisando pegar uma cor está quase chegando no tempo certinho, agora falta 10 para as duas, é o tempo de eu chegar no CEAC nesse sol e conseguir chegar na minha cor favorita, que é uma cor, um chocolate meio amargo sabe, aquele chocolate mais escurinho, então eu vou ficar desse jeito só avisando aí quem acompanha os programas da 87FM, se tem alguém que acompanha que eu estou fora do ar, porque fora do ar sim, eu não estou apresentando ao vivo os meus programas porque tem um negócio do horário político aí, tem que estar montando todo dia, troca um, troca outro mas graças a Deus está acabando, quinta-feira a partir das 20 horas mais 30 minutos estarei de volta ao vivo domingo, no domingo de eleição teremos Casa de Bamba ao vivo na 87 vocês ficam ligados hein, seus vagabundos, vamos lá ouvir a programação hein tá certo, vocês vão sair para votar, tem uns que não precisa e vai, tem uns que não precisa e não vai mas tudo bem, tá certo? nós estamos aqui na Batista de Carvalho em plena terça-feira 13 horas e 50 minutos, fazendo esse vídeo para vocês aqui e falando que lá no nosso canal agora a gente está fazendo motovlog tá mas é o seguinte, o nosso canal virou motovlog mas não é aquele motovlog de ostentação não tá gente que... ai daqui uns dias vai estar andando de... não é o meu caso XRE, essas carninhas, essas motos grandes aí que nem a mina lá do Paraná que... uma semana que ela estava com a moto grandona foi para o Beleléu mas aí... é... a gente vai continuar com a nossa CGzinha no máximo, quem sabe se um dia meu canal ficar grande eu gostaria de ter uma... é... CBX... é estrada né é uma estrada 200, uma 200 da estrada mas é só isso, aí nós pararia mas vamos passar pelas ruas de Bauru aí, mostrando como que é a pegada, reclamando dos motoristas que é muito cuzão aqueles não que é My Light, não é? passa um pano e é desse jeito, beleza? então é isso aí, só para avisar para vocês daí da volta da gente no ar ó, aqui é o semáforo que eu falei para vocês, ó tem gente que não respeita não, viu? deu uma brecha, o nego passa, o carro vem rasgando e tem que brecar em cima mas é desse jeito, beleza? aproveita aí, ó, olha lá, tá vendo? tá verde o bagulho, só porque o carro parou, o nego já quer andar já, ó eu tô de boa eu tô sossegado, eu não quero morrer hoje não agora sim, vermelhou, o homem tá verde nós vamos que vamos e pedi para vocês aí deixar um like, se inscrever no canal que agora é só vídeo pelas ruas da cidade não, vai ter vídeo de personagem também vai ter uns vídeos diferentes aí, mas segura a peteca aí que é nóis na fita Bauru em foco aqui no nosso canal, ok? é nóis fui! que que vocês é as fotos contribui por usar o caralho e ganha e e e e